E aí galera de todo o Brasil, estou eu aqui de novo fazendo um vídeo para vocês Hoje sobre um vídeo mais sobre defesa, filmei eu lá treinando defesas e fica aí alguns minutos de defesa Para você que gosta de sinuca se inscreva no canal, liga o sineto para receber novos vídeos E quem puder deixa aquele like para fortalecer a firma, bom vídeo a todos Treino de defesa Quando você for fazer um treino de defesa, jogue uma bola na cabeceira e tente ficar o máximo possível defendendo ela lá Nem que seja só dando uma lambidinha nela, não só tentando jogar para cá Mas tentando deixar ela ali naquele meio, batendo 3 e 9 horas Assim você vai pegar a manha de bater 3 e 9 horas e dá uma super defesa Por exemplo, aqui é até razoavelmente fácil jogar a 4 aqui Aqui ó, certo? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.